Vamos fazer o seguinte, vamos riscar aqui a palavra Bolsonaro. Vamos ver como seria o Brasil se essa manchete fosse diferente. O escândalo que seria. Olha aqui, Lula. Vamos colocar Lula aqui para ver. Aí eu vou ler a manchete, tá? Não é Lula, obviamente. A gente está fazendo um exercício aqui, tá? Lula aportou 17 milhões em investimentos de renda fixa enquanto recebia transferências bancárias. Seria diferente? Será o impacto? O que vocês acham que os patriotas estariam fazendo neste exato momento se a manchete fosse com Lula ao invés de ser com o Bolsonaro? Vocês acham que eles estariam aonde? A gente pode fazer essa enquete, né? Onde estariam os patriotas caso Lula tivesse recebido 17 milhões de reais na conta bancária? Vamos fazer essa enquete? Onde estariam os patriotas? Estariam na frente dos quartéis, pode ser uma opção, né? Estariam onde mais? No clube de caça e tiro pegando arma. Onde mais eles estariam? Comprando passagem para visitar a ONU. Pode ser outra opção também, né? Aí fazer igual o senador, girão aquele, né? Que foi visitar a ONU no país errado, né? Então vamos fazer essa enquete? Ver o que a galera responde aí? A gente levanta. Onde estariam os patriotas caso Lula tivesse recebido 17 milhões de reais na conta bancária? Tá bom? Vamos apagar isso aqui, porque não é o Lula que recebeu, né? Apaga aí. Sai.